Ah, oba, boba! Eba! Tá começando mais um vídeo aí que você leu, você não é analfabeto, você viu o que tá escrito. É isso, mole! Ah, galera, e eu esqueci de comemorar os 100 episódios de Pessoas Bonitas e Gostiosas. Não sabia que ia sair nessa semana porque eu gravo os vídeos 15 dias antes. E aí, né, eu não fiz os cálculos antes de postar. Enfim, vou ver se eu faço algo especial aí pra vocês. Vai fazer zorra nenhuma. É, a verdade é isso. Dá o play, El. Bora! Ih, 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 ih. Malto, cabelo, eu... Pra fazer o quê? Não fiz nada, não. Graças a Deus, né? Eu achei que ele ia fazer uma manobra mais radical ali, pá. Começou um tranquilo. Não, para com isso, para com isso, para com isso. O Né do Luffy é esse, rapaz. É Luffy o nome dele, bicho? Sei lá quem diabo é Luffy. Aquele homem do desenho que estica o braço, acho que é Luffy. Onipice, mano, Onipice. Ah, não sei o que, não. Mais ou menos, não gostaria muito não desse estilo Luffy, não, viu? Quem é essa? Nós sabemos que tu não sabe falar inglês. Nós sabemos que tu tá aí balançando... Porra, Né, tu não sabe falar inglês, nada. Isso vale por você. Eu sou assim mesmo, uma música em inglês lá tocando, e eu tô hot to flower... Eu tô de fone, meu parceiro. Porra, eu tô cantando igualzinho o cantor, que eu não escuto a minha voz. Na minha mente, a voz tá idêntica, ó. Pô... Onde acha é isso aí, mano? Ó pra onde ele olha, pro saco do cara, o bolso aqui, pô. Não tem nem como ver e não ver isso aí. Natal chegou, os Papai Noel apareceram. É com o saquinho pendurado. Onde a cara em uniportura na gente se amar. Ah, vem mexer, vem dançar. Eu gosto quando dança... Aí é demais, mano. Pô, velho, por que, gente? Grava o vídeo inteiro, pô. Se esforça. Aprendi a coreografia da desgra... Toda, completa. Dez segundos de vídeo, fila da... Ignoranta, cara. Isso não é vídeo, não. Zé Preguiço. Que isso, moreno? Pô, o cara dificulta a minha vida, que eu tô aqui fazendo reality. Então as pessoas têm que fazer o conteúdo que presta pra eu. Entendeu? Aproveitador. Que isso? Tem calma. Dançar não sabe não. Vamos falar, velho. Ai, gente, eu queria... Eu queria ser sincero aqui pra você dançar. Ô, morena, me perdoe, você é linda, tá? Porra, os cabelos, olha essas coxas, olha esse bronze. Olha esse tudo. O defeito aí é o Palmeira e essa dança só. É verdade. Tá tranquilo, não tem como ser perfeito também, tá? De boa, pô. Pra mim tá perfeita, bebê. Só tira essa camisa aí pra ficar melhor. Volta a do São Paulo. A do Framego. Aí piorou. Aí não basta isso não que vai piorar. Rapaz, agora eu fiquei feliz. Agora eu fiquei feliz. Agora, agora eu fiquei até alegre. Quando eu vejo uns cabeçudos assim, eu falo... Nossa, ó a minha espécie aí. Me dá uma alegria, uma identificação. Quando você vê outras pessoas parecidas com você, você... Ele parece com tu mesmo. Só faltou um shape. O cabelo dele, a beleza dele. É isso, velho. Tô falando só da cabeça. Não, só isso aí que parece também. O tamanho da cabeça. Tamo junto, viu, meu brother? É o boi dos cabeçudos. Você sabe que a pessoa é linda. Quando ela grava um vídeo no banheiro mostrando a privada dela, a linda fica bonita. Papai, vem de mim. Deixa eu cagar nessa privada aí, bebê. A pessoa, você ali namorando com ela, vai bater o cagão nessa privada dela aqui. Que feitiço do cara é cagar na privada da minha. Que delícia. Fala aí. Não dá pra ir desse jeito pra academia, né? Então bora, bota peita. Oh, massa. Oh, yes. Falta o quê? Falta botar um short diferente, short colocado, é isso. Falta meiazinha e tênis, escolhe a meia. Escolhe o tênis, meia no pé, põe o tênis. Pior que eu não gostei nem um pouco disso. Troca. É isso, bora. Não, põe. Essa meia quadriculada é a clássica. Ah, minha filha é uma ideia, vai jogar xadrez na academia, é pôa. Do nada, o cara tira a meia, bora jogar um xadrez aqui e começa a jogar a dama nessa pôa. Mas o shape tá como? Estralando de lascar, pô, vete. Que massa esse shape aí, o que, vete, pô, vete, pô, vete, pô, vete. Eu sei, né? Ela tem toda a marrinha, todo o estilo, toda a parada. Agora, se ela tem a habilidade de cabal, aí já não sei dizer isso. Ou eu vou visitar ela e te conto. Tá do meio, carniça. Aí, eu gostei. Não. Aí, porra! Por que esse lenço no pecoço, carecaço? Carecão estiloso, bonito, simples, tá? Mas, tênizinho, meia, pá, daquela pegada, né? Do nada, cara, ele mete um lenço, uma bolsa, um bomé, uma desgraça. Matou o barba. Hoje, tu tá só o fashion week, né? Fala a verdade. Vocês concordam comigo, né, gente? Se não concordam também, faz lascar. Que? A bunda tá vendo, graças a Deus. Fez 10 anos de custo da Shakira. Mais 5 anos de custo da bunda da Nicki Minaj. Você viu? Quando ela jogou de lado assim, ó. Até agora, tá balançando ali. Se ela joga com força, eu pegava de minha cara aqui. O negócio são gigantes. Ô, véi. Quando a barba tá crescendo assim, mata o homem, né, véi? É verdade. A minha, quando também, quando eu falo... Ah, que presente tá crescendo aqui. Café demais, né? Preciso fazer isso. Outra pegada, outro nome, outro cê. Aí, ele vai na Navaia. Tô massa, peraí. O que diabo aquela bicicleta tá fazendo ali atrás? Ah, é uma loja, mano. O que faz? Uma barbearia. Fiquei confuso. Uma barbearia com a bicicleta pendurada, com o pinico ali do lado. Decoração diferenciada, né? E o que eu acho engraçado é que as mulheres ficam mangando, né? A maquiagem do homem é a barba. Tira a barba pra gente ver se fica bonito. Tira teus quilos de maquiagem da casa, pra ver se tu fica bonita também. Tira o teu sutinha de bojo. Tira a tua cacinha de preenchimento aí, pra nós ver. Ah, eu falo mesmo. Hoje eu tô vestido. Vai TPM ele, galera. E... Dançar não sobe também não. Graças a Deus que é bonito. Porque esse DPM que dança... Hoje eu tô sal, veneno. Pega o lencinho, rala pra esse veneno, vai naja. Isso é pinch. Vocês gostam, né? Eu tô ligado que vocês gostam quando eu faço a resenha. Deixa eu montar essa cadeira aqui. Ó, ó. Se ligue, se ligue. Ó. Ah, mas o que é isso? Fala, vai bem. Oxos, do nada. Irmão, você tá ligado que o cabelo dele tá branco igual o dente? Isso é que é um dente branco de caralho. Epa, ficou embaçado. Não gostei não, ó. Hoje ele tá quitado. O gosto de cada um. Você, pelo jeito, gostou. O que importa é o cara gostar. Às vezes não. Se gostou, que pula e morda a testa. Calma, moço. É, tu sabe. Isso aí, nós já sabíamos. Já falei. Ei, ó. Essa, essa, esse vídeo que ela fez. Eita. Chegamos e travei. Esse vídeo que ela fez aqui foi na pegada foto de agora. Aquela foto que a mulher manda do momento ali. Todos me chamam pra dormir. Ave Maria é massa, né? Fita a peste do menino, tá bom? Que negócio. Não, esse zóio aí é de mentira. Fala a tua verdade. Ih, rapaz. Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Essa é linda, tá? Deixa eu ver o que eu vou falar. Morenas me apetecem mais, tá? Porém, essa loirinha aqui, rapaz. O cheiro de água oxigenada me anima. A verdade depende da loira e depende da morena. Pronto, você falou. Vai te inscrever, mano. O que é isso aí? Eu não passei. E daí a capoeira com o hightá e com os caralho a quadro. Será que treinar assim deixa o chefe parecido? E se deixar, eu vou fazer pra ver se eu fico assim também bonito, cara. Bonito. Parece minha caceta, mijando de manhã cedo a coisa mais linda. O que é isso? Meu Deus é má, imagine. Imagine aí você, homem, máscuro, viril. Ser cercado por quatro gatinhas dessas. Quatro, lhe rudiar e começar a lhe judiar. Fazer altas coisas com você. Você é nossa, cara. Você vai sofrer. Imagine aí, meu parceiro, que sofrimento, hein? Pensa no sofrimento que eu queria sofrer 24 horas por dia. Você e os agabundos tudo que estão me assistindo, hein? Caralho. O que seria o homem deles? Ele usa, se ele não tiver com chinelo, ele usa uma Birkin. Ele usa um chartinho acima do joelho. Mas não é aquele chart de Flamingo. É um chart bege. Um negócio ali, um chart preto. Sabe? Outra coisa. Ele usa blusa de botão. Sabe? Eu esqueci o seu nome. Blusão de botão. E óculos. Gente, o nome é o Pia, um astigmatismo, um negócio ali. Mas enfim, ele usa óculos. E o óculos dele é meio enredultado. Não, tá massa. Ficou massa. Gente, eu vim aprender o que é camisa, camiseta, blusa recentemente. Pra mim era tudo a mesma coisa. Mas comprando na internet, aí eu descobri que camisa é assim, de botão. Pode ser de manga curta ou manga longa. E camiseta é... Não, aqui é polo. Essa daqui é polo. Mas camiseta é aquela mais tradicional mesmo. Redondinho aqui, pá. Entendeu? Não. Informação grande. Mudou a minha vida essa tua informação agora. Mudou, né? Curou quatro crianças com diabetes lá na África. Graças a Deus. Informações preciosas. Essa que eu dei agora, viu? O mundo já não vai ser mais o mesmo. E... Deus me livre. Tá amarrado, meu Deus do céu. Digamos que tem uma escolha pra você fazer. Ó, chega na hora do julgamento final. Aí os anjos falam, ó, tem o céu pra tu ir, mas só tem gente feia lá no céu. Só é pro céu quem é feia. Mas, por outro lado, tem o Cremulhão ali embaixo. Quer ir pra lá, o Cremulhão. Aí o Cremulhão é essa menina aqui dançando lá. E tu olha lá na porta lá. Vem, Dantinho, vem. Tu faz o quê, velho? Rapaz, o cara fica até tentado, velho. O cara fala, rapaz, acho que eu vou pro inferno mesmo. Ah, não é aí, velho. O cara é ver as nejas lá no... É, não é? Daria, droga. Ai. Bonito pra pôr, moleque. Chefe estético. Cabelinho massa também. Pô, queria ter um cabelinho assim, velho. Cacheado. Maiorzinho, tá ligado? Eu acho um sábio. É bem bonito, sabe? Mãe, Granola, leva pra tu, casa. Aí dentro, lá, ele mil vezes, estou fora. Mas eu achei o cara bonito. Não tem problema não, gente. De falar, é bonito mesmo. E aí? Qual o problema? É, que japonês é arigatou. Sayonara, Natagatuxia. Que que é isso, Natagatuxia? Me tá demais, né? Produção, gostei. Hoje foi muito bacana, viu? Parabéns. Ah, não, ainda tem mais um vídeo aqui. Ô, meu Deus, que tristeza. É um homem, ó. Não, não, pode acabar. Acaba logo. Vamos dar, vamos ver aqui, né? O último. A produção deixou o único vídeo legal, foi o último. E esse tá massa. Gostei, véi. Legal, bacana. Eu achei, ó. Uma balsa. Novidade. É isso. Gostou? Se divertiu? Laicaço e tchau, até o próximo.